Oi gente, tudo bem com vocês? Como é que tá? Tudo bem, graças a Deus. Espero que com vocês também esteja tudo bem. Pra você que é novo no canal, meu nome é Lau Gicea, aqui do canal Lau Terapia Produtos Caseiros. Sejam muito bem-vindos. E hoje eu trago pra vocês esse sabão aqui, gente. Um sabão maravilhoso, potente, econômico e muito lucrativo. Se você quer aprender essa receita, o passo a passo bem certinho, vocês seguem aqui o vídeo com o passo a passo, com as dicas da Lau. Tudo bonitinho pro seu sabão dar super certo, tá? Pra você não gastar ingredientes à toa. Segue sempre o passo a passo bem certinho aqui no vídeo. Então, vamos parar de conversa, gente. E bota essa receita que serve pra lavar roupa. Esse sabão serve pra você, sabão em pó. Serve pra lavar sua louça. Serve pra limpar sua casa. Esse sabão é tudo de bom, gente. Então, bora lá. Então, gente, vamos começar aqui a receita. Aqui eu tenho dois litros de sebo. Sebo de boi, gordura dura. Pode ser banha? Pode. Então, eu vou mostrar pra vocês também o que eu vou usar nessa receita. 300 gramas de soda. Lau, qual a sua soda? A minha soda é a soda 96,99 em escamas, aonde 300 gramas, aonde eu dissolvi ela em um litro de água em temperatura ambiente e deixei esfriar por mais de oito horas. Pode ser 400 ml de soda líquida e um litro de água. E pode ser também 360 gramas de soda, 70% dissolvido em um litro de água. Ok, gente? Bem explicadinho. Essa receita não tem como dar erro, gente. Essa receita vai dar super certo também a de vocês. Aqui também eu vou colocar um copo americano, tá? O copo americano bem cheio de açúcar. Ok, gente? Esse copo aqui. E dois copos americanos, que equivale a 300 ml de vinagre branco de álcool, podendo também ser o vinagre colorido. Muitas pessoas estão pegando as minhas receitas na descrição do vídeo e vêm até o comentário falar assim, Lau, o sabão não deu certo. Depois que o sabão não dá certo, com certeza a pessoa assiste o vídeo, né? Pra saber aonde é que errou. Aí diz, eu assisti o seu vídeo bem certinho. Porque eu sempre digo, assiste o vídeo bem certinho. Aí eu uso essa palavra-chave, né? Pra me convencer. Não me convence, tá? Eu não acredito que você assistiu o vídeo, passa a passo bem certinho. Você deve ter ido na descrição e ter pegado os ingredientes e ter feito o seu sabão de qualquer jeito. Aí quando dá errado, corre, né? Pra lá eu consertar. Gente, aqui não tem conceito. Se você seguir o passo a passo certinho, usar corretamente os seus ingredientes, o seu sabão vai dar super certo, igual o da Lau. Aqui eu vou colocar duas colheres de sopa bem cheia de bicarbonato. Pode, é que vale aproximadamente a 100 gramas de bicarbonato. E vocês vão ver a alegria desses três juntos. Gente, olha só. Aqui, eles são super união, super alegria, super maravilha. Três poderosos, limpa tudo. Isso mesmo. O açúcar é ótimo pra dar brilho nas panelas, tá? E também proteger as nossas mãos. O vinagre, ele é desengordurante, tá? Ele também ajuda a maciar a fibra das nossas roupas. E o vinagre também, gente, ele é muito poderoso pra desengordurar, tá? Ele é desengordurante, ele é amaciante. O vinagre, ele é um amaciante natural. As pessoas que têm alergia amaciante de supermercado, pode usar vinagre na sua roupa, que ele vai amaciar a sua roupa naturalmente. Isso mesmo. E o nosso bicarbonato, que é o nosso detergente em pó, que eu costumo dizer, né? É o nosso detergente em pó. Agora, gente, vocês usam máscara, tá? Usam luvas e usam vental. Porque agora sim vai entrar o nosso ingrediente-chave. É o que vai transformar esses ingredientes até aqui em sabão. Sem ele não existe sabão, ok? Que é a nossa soda. A gente vai mexer esse sabão agora aqui, né? Até ele virar um ponto creme. Eu vou bater o meu um pouco com o mix. Lau, eu não vou bater o meu com o mix. Dá certo? Lógico que dá certo, gente. Dá certo sim. Se você for bater o seu na mão, vai dar certo. E então é quantos minutos? Não, gente. Os minutos não valem vocês perguntarem por minutos. Tem que bater na mão até essa consistência aí que eu vou mostrar pra vocês. Ok, gente? Então, bora bater aqui. Eu vou bater o meu aqui no mix, tá? E quando o seu, você estiver batendo na mão, ou na batedeira, ou no liquidificador, vocês batem até esse ponto aqui que eu vou mostrar pra vocês também. Ok, gente? Combinado assim, então? Então, combinado assim, então. Então, vamos bater aqui agora o nosso sabão. Bora lá. Prontinho, gente. Depois dele batidinho, rapidinho. Foi aqui menos de um minuto. Eu bati esse sabão até ficar esse ponto aqui. É um ponto mole, não é ponto de rastinho. Até porque esse sabão, gente, não tem necessidade de você deixar ele nem ponto de rastinho grosso, nem ponto de traço, tá? Porque é um sabão feito de sebo. Se vocês deixarem muito grosso, muito grosso o sabão, ele vai quebrar. Vai ficar quebradiço, farelando, tá? Agora a gente vai colocar 300 ml de detergente de supermercado, tá? Eu usei supermercado, mas pode ser o caseiro também, tá? Eu amo detergente de coco e amo colocar detergente de coco nas minhas receitas, como vocês já perceberam, né? Como eu vou usar, como eu tô usando aqui o sebo, eu vou colocar meio litro de água. Se você for usar banha, gente, as dicas aqui, ó, a primeira diquinha, né, que eu passo importantíssimo pra ser sabão dar certo. Se você for usar banha, vocês não usam esse meio litro de água, tá? Se você for usar óleo, nem faça essa receita, porque ela vai aguassar toda, ela vai criar água no fundo, ela não vai dar certo. Ok, gente? Aí aqui, ó, coloca esses dois ingredientes e não bate muito, tá? Como eu disse, não bate em ponto de rastinho grosso e nem ponto de traço. Sabão de sebo tem que ficar mais líquido mesmo, tá? Então aqui não tem mais o que colocar. Agora a gente vai bater ele aqui até chegar a sua pontificação. Prontinho, gente, a consistência é essa aqui. Agora eu vou entrar com o meu sabão ralado. Lau, que sabão é esse? Gente, eu tenho várias receitas aqui no canal, até receitas pequenas, né, com esse sabão azul. Tem vezes que eu faço esse sabão só com um litro de óleo, nem gravo mais, né? Porque eu gosto de fazer esse sabão ralado, deixar no sol, secando, tá? Eu tenho bastante pra fazer sabão em pó. Inclusive, essa receita é ótima, fazer sabão em pó, tá, gente? Lembrando a vocês. Então eu vou deixar links, tá, de várias receitas que eu tenho com esse, que serve pra ralar e misturar nesse tipo de receita, ok? Ou então vocês fazem até pra fazer sabão em pó só com ele. Vou deixar o link na descrição do vídeo, tá bom, gente? Aí aqui, ó, ele já tá super saponificado, vou ser franca com vocês, até bater demais no mix, porque meu neto chegou e eu fiquei no mix, batendo e brincando com ele no colo do esposo, né? E eu brincando com ele, então ficou muito grosso o sabão. Mas tudo bem. Aqui a minha forma eu vou deixar aqui também, já escrita aqui a medida dela certinho, tá, gente? E, olha, ela é 34 centímetros por 21 centímetros e 15 de altura, ok? Aí, então ele passou um pouquinho do ponto. Pra quem vai fazer sabão pra ralar, esse é o ponto, tá, gente? Quanto mais grosso, melhor. Porque quanto mais grosso, mais quebradiço, né, mais esfarelando, ele fica. Então é ótimo, é de jeito que tá aí pra mais pra frente, é ótimo pra fazer sabão pra ralar, ok? Se vocês for fazer pra ralar, pode dar continuidade. Pode bater até mais, tá? Mas no meu caso aqui, eu quero mil e uma utilidade, né? Eu quero fazer pra ralar, eu quero futuramente ralar ele, eu quero fazer ele pra lavar a louça, principalmente, né? E o sabão ralado é uma questão de estética, tá, gente? Se vocês quiserem colocar, vocês coloquem, é opcional. Se vocês não quiserem também, tá? É só pra deixar o sabão mais bonitinho. Eu deixei um pouquinho na minha forma, né, ó. Na minha forma não, na minha bacia. E eu vou pingar aqui, gente, um corante. Qual corante você vai usar? Eu vou usar o xadrez. Esse xadrez é um corante que a gente compra em casa de material de construção, tá? Ele mancha a roupa? Não, senão eu não colocaria, né, gente? Ele não mancha a roupa, tá? É um sabão que ele sai na água tranquilamente. Mas lá eu não gosto desse corante. Francamente, eu não gosto. Eu não sei nem o dia que comprei isso. Pode ser outro corante? Pode. Pode ser o corante comestível, aquele que você faz pra bolo, docinhos, né? E também pode ser o corante apropriado pra sabão. Mas onde é que eu acho o corante apropriado pra sabão? Lojas que vendem produtos pra sabão, né, gente? Lojas que vendem produtos pra saboaria, ok? Aí você pega o restantezinho aqui. Outra coisa opcional. O finalzinho, gente, é super opcional, tá? Tanto o sabão ralado, como fazer essa brincadeirinha no sabão, é opcional. É só porque eu acho que fica mais bonitinho. É um carinho que a gente tem pra diferenciar a nossa receita e até os nossos clientes, né? Apesar que esse sabão que eu tô fazendo pra mim, Eu, francamente, gente, eu amo fazer sabão de sebo. E todo mundo sabe que é o meu preferido, né? E principalmente pra lavar minhas louças, eu adoro. Eu amo, adoro não, eu amo de paixão, né? Então, adoro não, porque a gente só adora um, né? Então, eu amo de paixão mesmo. E eu tô ficando sem sabão. Eu acho que tenho duas pedrinhas já usadas de sabão de sebo. Então, por isso que eu decidi fazer essa receita hoje. E vou mostrar pra vocês. Aqui, gente, ele já tá endurecendo na forma, como vocês estão vendo aqui, ó. É rapidinho. Esse sabão aqui, em menos de uma hora, ele já vai tá durinho, tá, gente? Pode acreditar em mim. Ele já vai tá durinho, porque ele já tá ficando duro aqui, ó. Vocês estão vendo? Não tá dando pra vocês verem direitinho, né? Mas eu vou mostrar bem direitinho pra vocês. Ele já tá endurecendo aqui na colher. Ele pegou um pedacinho na minha luva. Já tava em pedaço mesmo. Então, tá aqui, ó. Lindo, maravilhoso. Endureceu. Vocês podem cortar ele, tá, gente? Tranquilamente. Se ele der uma quebradinha ou esfareladinha, é porque ele passou do tempo. Você passou do tempo. Mexeu demais, né? Mas, quanto mais líquidozinho deixar, melhor ele vai ficar pra cortar depois, tá? Então, tá aqui o resultado dele. Assim que ele tiver lindo, maravilhoso e frio, eu trato pra mostrar o resultado pra vocês e fazer o teste da espuma desse sabão lindo, maravilhoso, potente e lucrativo. Se você não é inscrito no canal e assistiu até aqui, gostou do vídeo, gente, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação. Ok, gente? Já falei tudo? Então, vocês ficam aí que eu volto já. Gente, aqui o resultado do meu sabão já depois de cortadinho. Olha só. Vamos aqui pesar agora ele, tá, gente? Só que eu esqueci que eu ia pesar o sabão e eu peguei um pedaço desse, mais ou menos o quê? Desse tamanho ou mais um pouquinho e ralei ele pra colocar num tanquinho, na minha máquina de lavar roupa. Aí ficou sem... Tá faltando um pedaço, tá, gente? Aí tá aqui, ó. Lindo, maravilhoso. Me rendeu o quê? Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, três pedaços. Super duro, tá? Super durão, ó. Esse sabão é ótimo pra ralar, depois fazer sabão em pó, tá? Endureceu bem rápido, né, gente? Ó que coisa linda. Vamos aqui pesar aí pra ver quanto é que ele nos rendeu. Gente, aqui tá uma poeira, aqui tá uma sujeira, que todo ano é assim, né? Todo ano acontece isso aqui. Aqui nada fica limpo. A gente vai dormir, acorda a casa toda preta, a área toda preta, um quintal todo preto, de cinza, queimadas que eles fazem na roça, né, nessa época. Nossa, gente, chega a me dar assim um tique-tique nervoso, né? A pessoa fica estressada, né, gente? Porque a gente já limpa a casa. Eu tenho mania, porque meu neto morava comigo e ele tem problema de asma. Então, eu já tenho o costume de a gente passar pano na casa antes de dormir, né? Pra tirar qualquer poeirinha. Mesmo ele não morando mais hoje comigo, ele mora com a mãe dele, mas eu já peguei o costume, né? Porque ele tá com 10 anos, ele morou comigo 9, 8 anos, mais ou menos. Desde que nasceu, até os 8 anos. Aí, então, eu tenho esse costume. Gente, quando acorda, a minha cama, nossa, não tem alergia que cure nessa época, gente. Aí, aqui, minha bolsa não tem nada, tá zero. Minha bolsa tá aqui preta, mas justamente é por causa disso mesmo que eu tô falando. As vasilhas é tudo preta, suja. Ó, um pedaço deu 700, ó, 387 gramas, tá? Aí, depois eu vou mostrar tudo pra vocês. Vou colocar aqui pra gente pesar tudo aqui, pra não pegar aquela grandona, né? Aquela balança grandona. Eu zerei, né? Como vocês viram. Aí, eu fui lavar a roupa, já peguei ele. Porque um pouco desse eu vou lavar a louça e vou tirar umas quatro barrinhas pra fazer, misturar com sabão em pó de mercado. Que eu gosto também. Então, gente, ele me rendeu mais de 4 quilos. Por quê? Por que ele rendeu mais de 4 quilos? Porque aqui tem 3 quilos, 726 gramas, tá? Aproximadamente isso. Deixa eu... Pronto. Ó. 700... Aí. 700... Ô, 700. Eu tô com 700 na cabeça. 300 e... 3 quilos, 782 gramas. Então, com a que eu coloquei lá na máquina, na minha máquina, eu coloquei a roupa na máquina e vim aqui, peguei um pedaço, né? Mais ou menos assim. Aí, vim e... Botei na máquina, nem me lembrei que eu ia editar ainda, que eu ia, né, mostrar pra vocês tudo. A vontade é tão grande de experimentar o sabão que eu esqueci de vocês. Desculpa, gente. Mas tá aqui, ó. Vou botar aí quase 4 quilos, 4 quilos de sabão. Vou botar 4 quilos. Nesse negócio de quase não existe, não. Então, 4 quilos de sabão com 2 litros de sebo é muita rentabilidade. Esse sabão aqui, pra quem tem sensibilidade, o tempo de cura dele é de 3 semanas, 2 a 3 semanas, né? No máximo, 2 semanas já tá ótimo, tá, gente? Mesmo quem tem sensibilidade, vai... Não vai sofrer nos anos de sabão depois de 3 semanas, de 2 semanas, não. Aqui, olha, a lindeza dele, tá? Um sabão... Uma receitinha que eu fiz pra vocês bem rapidinha, né? Porque, geralmente, essa hora eu não posto o vídeo, tô postando pra vocês hoje, né? Deu uma quebradinha nele aqui, ó. Gente, mais uma vez eu vou dizer pra vocês. Não bate muito, não, tá? É porque meu neto chegou na hora e ficou por trás de mim. Vocês não viram, né? Ficou por trás do tripé. Aí ele brinca... Ele ria pra mim e ele ficava mandando beijo e eu com o mix mexendo e mandando beijo pra ele também. Quando eu olho, o tripé tava já... Bem durão mesmo, né? Mas tá aqui, ó. Vou até aproveitar esse pedacinho aqui. Ah, eu nem fiz o teste, né? Tá aqui, ó. Não tem nada na água. Agora vamos passar aqui. Ó, esse sabão tem pouco tempo, de pouco tempo, né? Poucas horas de pronto, ó. O tempo de cura dele é de três semanas. Como eu já falei, de duas a três semanas, na verdade, tá? Então, ele serve pra lavar a louça e serve pra lavar a roupa. Eu, como falei pra vocês, eu deixei aqui, né? Pra lavar, especial lavar minhas louças, tá, gente? Eu amo esse sabão. Já tava, o meu já tava acabando. Eu precisava fazer ele. Eu ia fazer ele, não ia gravar. Mas por que não gravar, né? Já que eu não ia postar vídeo hoje mesmo, então por que não gravar e por que não mostrar pros meus inscritos? Então tá aqui. Eu espero que vocês tenham gostado dessa receita. Fiz com carinho, fiz com muito amor, porque eu fiz pra mim, pra meu uso, tá? E com mais amor ainda, porque eu vou compartilhar essa receita com vocês. Espero que vocês façam também, espero que vocês gostem. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fica com Deus, tá, gente? E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!